O consultório de hoje é sobre o narcisismo do Salvador. Da última vez, eu falei da identificação com o líder politicamente perverso, cujo lema é Faço Tudo Que Bem Entendo. Me detive, sobretudo, no contexto político. Desta vez, eu quero falar do caso de um consulente que é vítima do Faço Tudo Que Bem Entendo, segue a questão dele. Tenho 29 anos e acabo de sair de uma relação turbulenta que durou dois anos. Uma relação extremamente passional com uma garota de programa. Conhecia a garota e pouco depois estava apaixonada, perdidamente, como nunca antes. No começo, ela não correspondia. Ainda fazia programas e tinha um namorado que não sabia da prostituição. Passados alguns meses, ela parou com esse trabalho. Acabou com o namorado e nós fomos morar juntos. Ela se dizia apaixonada por mim e parecia estar. Tinha um ciúme quase doentio, provavelmente um resquício da sua profissão, pois ela sabia do que os homens são capazes. Há um mês, eu tive que ajudar minha ex-mulher numa causa judicial e ela surtou. Diz-se que estava sendo traída e foi embora sem mais nem menos. Sempre tive certeza de que ela me amava, porém agora tenho minhas dúvidas. Sei que devo continuar a minha vida, mas não consigo, porque eu a amo demais. O que fazer? Por que foi que você se apaixonou perdidamente por uma garota de programa? A resposta parece estar na passagem, aspas, ela sabia do que os homens são capazes. Uma frase que revela a fragilidade dela e te coloca na posição do protetor. Ao contrário dos outros, você não quis se aproveitar. Tirou a moça da prostituição e se entregou de corpo e alma. Salvou, por assim dizer. E é possível que tenha se apaixonado por se sentir poderoso com isso. Tanto quanto a mãe se sente com o filho. A sua garota te dava a certeza de ser o máximo e você também se ligou tanto a ela por isso. Ou seja, por uma razão narcísica. Sei bem que o amante se espelha no amado, que há sempre algo de narcísico no amor. Mas, quando o narcisismo prevalece, o amado não suporta e vai embora. Como a heroína de Pigmalhão, a peça que Bernard Shaw escreveu em 1912, uma sátira que conta a transformação de uma vendedora de flores numa duquesa, graças aos cuidados de um professor de fonética. Quem assistiu ou viu sua adaptação para o cinema, My Fair Lady, não se esquece. Esse é o melhor exemplo que eu conheço do narcisismo e da frustração do Salvador. O drama que você vive é universal e a literatura pode te iluminar, como sempre iluminou os psicanalistas, sobretudo Freud, que se refere à literatura ao longo da sua obra. Com a leitura de Pigmalhão, você talvez possa aceitar a realidade dos fatos e mudar de posição subjetiva. Aceitar que nem tudo se pode. A história do consulente me remete à tragédia brasileira de Manuel Bandeira. Vocês talvez tenham lido, talvez não. Na tragédia brasileira, Misael, funcionário, conhece Maria Alvira, tira da vida, instala e trata. Ela arranja namorado. Ele, para evitar escândalo, muda de bairro. Muda 17 vezes. Até um dia matá-la a tiros. Misael, indubitavelmente, fez de tudo para escapar a um operativo machista. Não teve como. E o fato é que Maria Alvira acabou assassinada, pagou o preço máximo. O machismo é uma ética infeliz e assassina, da qual o consulente que escreveu felizmente não é vítima e, por isso, ele pode redirecionar a sua vida. No caso dele, a diferença de Misael, o amor não virou ódio. A substituição do amor pelo ódio é corriqueira, como se o ódio fosse a cara à metade do amor. Quem hoje me quer pode amanhã me rejeitar. O que explica essa virada? A resposta talvez se encontre na seguinte frase. Sem você, eu não existo. Se o outro é a condição do meu ser, se para existir eu dependo dele, é óbvio que se o outro não me quiser, eu tendo a passar o amor ao ódio. O amante não suporta a recusa e, por isso, até o crime se torna possível, como na festa de Shakespeare, no Otelo. Quando Otelo se certifica erradamente que Desdemona o trai, ele diz, vou matá-la, maldita seja ela a partir de agora, que ela apodreça, que ela desapareça, Desdemona não viverá. O meu coração virou pedra, parto nele e ele machuca a minha mão. Otelo mata o nome da defesa da honra. A honra não depende da fidelidade do parceiro, mas a prática do feminicídio é uma tradição que vigora no Ocidente e no Oriente. O texto das mil e uma noites nasceu de um projeto de vingança e feminicídio repetido. Ninguém levou a vingança mais longe do que Shariá, o sultão das mil e uma noites. Traído pela sultana, ele manda enforcá-la e decapita suas damas. Decepcionado e persuadido da infidelidade das mulheres, esposa toda a noite uma e na manhã seguinte enforca. Faz de todas objeto exclusivo do gozo e espera, assim, não mais se iludir. Mas Xerazade, que é a figura mesma da sedução, conquista Shariá e consegue suspender a vingança. Xerazade se vale da palavra para mudar a história. O feminicídio tem que ser sistematicamente punido, mas a palavra é uma arma poderosa contra ele. Possível que muitos assassinados tivessem sido evitados se o discurso das mães fosse diferente. Se elas não fossem tolerantes em relação à violência dos filhos. Em outras palavras, se elas se valessem da sua autoridade para ensinar os filhos a controlar os impulsos, ou seja, para dar limites. O machismo é danoso para as mulheres, mas também para os homens que pagam caro pela violência. O estupro e o feminicídio são decorrentes de uma cultura do abuso que as mulheres não podem sustentar. Sobre esta cultura, eu recomendo a leitura do livro da Ana Paula Araújo, a propósito do qual eu vou falar no próximo consultório. Querendo, envia sua questão para betmilanscritora.gmail.com Responderei na medida do possível. Você também pode me ler no meu site www.betmilanscritora.com.br Disponibilizei os artigos publicados na Folha, na Veja, grandes entrevistas e muito mais. Até. E aí E aí Obrigado.